Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019 e você aí de casa fica com o seu giro do dia. O advogado da família da enfermeira Vanessa Carvalho, de 27 anos, que morreu ao ser atropelada pelo namorado da amiga após uma festa de casamento realizada no último sábado em Teresina, afirmou que informações testemunhais confirmam que a intenção de Pablo era de matar a jovem. Amigos e familiares de Vanessa e Anusha Kelly, namorada de Pablo Henrique Campos, estão prestando depoimento ao núcleo de feminicídio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O advogado defende que Pablo tinha a intenção de matar Vanessa porque via nela uma pessoa que atrapalhava o relacionamento abusivo entre ele e Anusha. Segundo relatos de pessoas próximas, Anusha tinha Vanessa como amiga confidente e recorria a ela quando discutia com o companheiro. Um pescador de Parnaíba, identificado como Francisco das Chagas dos Santos Pinto, de 45 anos, foi resgatado na noite desta terça-feira, por volta das 10, após passar 19 horas nadando em alto mar. Ele caiu de uma embarcação pesqueira que estava a alguns quilômetros de São Luís do Maranhão. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, por volta das 2h50 da manhã. A marinha disse que o inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente da navegação. O pescador foi resgatado pelo navio-tanque Flumar Brasil, instruído pela tripulação da aeronave militar que estava nas proximidades. O náufrago foi levado para São Luís, onde foi encaminhado para um hospital e passa bem. A partir de novembro, vai ficar mais caro ter acesso ao Parque Nacional Serra da Capivara. Uma portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, publicado no Diário Oficial desta terça, reajusta o valor de R$ 34,00 para R$ 36,00. A medida vale a partir do dia 1º do próximo mês. Outra novidade da portaria do ICMBio é que o Parque Nacional de Sede Cidades, que não cobrava ingressos dos turistas, passa a ter uma taxa de acesso no valor de R$ 21,00 para o público em geral.